A mato-competição tem prejudicado sua lavoura? Conheça o herbicida Topic 240. O Topic, herbicida seletivo para o trigo, usado para o controle do azevém e aveia, entre outras ervas daninhas resistentes. Com efeito pós-emergente com longo residual. É altamente seletivo. Pode ser usado em diversas culturas. E proporciona maior produtividade. Topic é assim. Controle de plantas daninhas. Em pós-emergência. Proporcionando longo residual de forma seletiva. Venha para a Dauroz e tenha toda a assistência técnica necessária para seu plantio e colheita.